Como a árvore que resiste Tantas vidas e moções Lança seus ramos ao vento Criando gerações Ela é feita de histórias Do passado e do presente Ninho de cantos e glórias Onde habitarei para sempre Pequeno mundo onde pertenço Onde encontro a minha voz Pequeno mundo onde pertenço Onde encontro a minha voz Somos família Temos uma voz Somos família Nunca estamos sós Somos família Temos uma voz Somos família Nunca estamos sós Traz um pouco de ti Leva algo de nós Traz um pouco de ti Leva algo de nós Traz um pouco de ti Leva algo de nós A família é de todos E cada um existe Seja estranho ou diferente Nos corações ela persiste O amor não escolhe raça Não conhece preconceitos A família se enlaça Em acordes mais que perfeito Que é no mundo onde pertenço Onde encontro a minha avó Porque é no mundo onde pertenço Onde encontro a minha avó Somos família Temos uma voz Somos família Nunca estamos Traz um pouco de ti Leva algo de nós Traz um pouco de ti Leva algo de nós Traz um pouco de ti Leva algo de nós Que é no mundo onde pertenço 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 Que é no mundo onde pertenço